Começando o bicho aqui na Sargento Mendes Leal, José Sargento Mendes Leal, quadro a quatro. Começando o backup aqui na Sargento José Mendes Leal, quadro a quatro. Começando o backup aqui na Sargento Mendes Leal, quadro a quatro. Começando o backup aqui na Sargento Mendes Leal, quadro a quatro. Começando o backup aqui na Sargento Mendes Leal, quadro a quatro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.